Eu vou lá em cima! Fazer o que lá em cima? Fazer o que lá em cima? E eu? E com você? Não! Olha aí a praga! Toalete! Lá em cima eu já falei! Toalete é meu ovo! Eu quero um ursinho daquele! Só tá falando que ele tá no vídeo! Deixa lá gravando! Por isso que ele falou que nem um ursinho! Um ursinho daquele! A graça é que tem essa foto agora! Filma João! Tô fazendo pose aí! Depois a gente vai pro carrossel ali! Esse cavalinho dele! Ele tá lotado! E aí, velho! Deixa que eu tiro! Ele tá no vídeo! Tá vindo! Ah, pô! Ele é companheiro, velho!